Revista forshow.com Gente, a revista forshow com a Tati Guel. Oi, Tati, tudo bom? Tudo bem. Bom, a gente tá aqui na Casa da Colagem acompanhando esse show da Tati Guel. Queria te perguntar, Tati, agora tu tá saindo com a roda, ainda tá voltando. Eu sou o Terões, e isso foi motivo de muito curtir nas redes sociais, no Twitter. Tá saindo, né? É, ainda tava mostrando, tô comentando. E o pessoal tá dando amor, né? Meus fãs, você fala? É. Ou em qualquer lugar, intencionalmente, de banda e tal. A galera vai comigo pra onde eu for, e o carinho deles tá sendo fundamental, e eu tô muito feliz com isso. Eu acho que pra mim é o que importa. É o apoio da família e dos fãs. Por resto, não importa o lado pra mim. E o coração fica nem um pouco apertado, porque a tua banda... A gente percebe que é todo mundo tão entronzado, né? Como é que fica assim, deixar ele? É verdade, fica apertadíssimo. Na verdade, quando eu tô sozinha, eu fico pensando, e às vezes eu choro, né? Meu esposo, a gente fica conversando, e ele... Ah, não choro, né? Que isso acontece mesmo, e aí... Mas é difícil mesmo acabar. Era uma família, é uma família, né? De quase três anos, e não é fácil acabar, não. E cada show uma despedida, e cada vez que eu faço um show, vai diminuindo mais um. Amanhã, eu tenho pouco tempo, então, mas não com eles, show que eles. Eu acho que o último show que eu vou vir a fazer com eles vai ser o pior de todos, porque... Nesse dia aí as lágrimas vão cair, de verdade. Chega que tu se emociona quando fala nisso, né? É porque é difícil falar, realmente a gente... Eu sou muito apegada a eles, a gente se ama muito. E eu tenho um carinho muito grande por eles, pela minha banda, e é difícil. Porque eu tenho certeza que eles, assim como todos os fãs, torcem pelo seu sucesso, né? E eu acho que o solteirões é a tua cara. Eu acho que tu tá aí, né? Eu acho que tu tá lá. Você não acha sozinha, né? Então, assim... As vezes, assim, o que eles fazem é uma pergunta. E as vezes as pessoas pensam, se ela sai do solteirões, pra fazer uma banda dela, pra ser... As vezes com baixo, pensa, é a minha banda, e tal. Aí como é largar a minha banda, pra voltar, né? Até a atriz é uma banda muito forte. Só quero saber se pra ti isso é um progresso, novamente, ou é um retrocesso? Assim, é um progresso pelo fato da mídia, né? Eles fazem uma mídia muito bem feita, eles têm esse poder. E eu gosto muito de mídia. Apesar de que a minha mídia aqui tava muito bacana, todo mundo comentando muito sobre a minha banda. E a banda tava chegando no topo, num nível que... Mas assim, eu até me acho maluca de ter feito isso. Porque não tinha por que eu acabar minha banda pra voltar pro solteirão. Tinha necessidade. Tava indo muito bem. Cada dia que passava, eu tava conseguindo subir mais... Não subia de um, não. Subia de cinco degraus. Então... Eu acho... Me acho maluca. Mas eu gosto de desafios. Eu gosto de polêmica. Eu gosto de loucuras. Eu acho que por isso eu tô fazendo essa loucura de deixar a minha banda... É a minha banda. É a minha banda. É a minha banda. É a minha banda. Mas é um projeto que eu vou aguardar. Ainda tá, né gente? Isso aqui não é uma banda minha. Mas é uma banda que eles me dão, me deixam a vontade pra fazer o que eu quero. E repertório, musicalmente falando, tá entendendo? E matematicamente falando, eu tô muito bem remunerada lá também. Eu não tô. Acho que todo mundo falava assim... Ah, Tati, por que tu não me volta? E tu dá aquela canjinha lá no Tapai Bussu? E todo mundo ficou louco. É, pois é. A gente veio do Cadiz, né? Também do Zé. O Zé cantor pediu muito. E eles sonhavam muito com isso. O atriz também. E os fãs nem se falam. Nossa, a gente fez essa invenção aí de fazer participação. Até então vinha todo mundo esquecendo e aceitando o Tati Guerra. Mas aí depois começou aquela vontade, né? A saudade. E aí eu tô aí pra matar a saudade. Eu te desejo sorte. Você merece, né? Convercedora batalhadora chegou até aqui. Eu tenho certeza que ainda não vai parar não. Vai só crescer cada vez mais e vai dar tudo certo, viu? Com certeza. Eu te agradeço a você, galera do Forró Show. Muito obrigada. Show. E os meus fãs aí, todos um beijo pra vocês. Muito obrigada pelo apoio. Dessa vez o apoio tá sendo maravilhoso. Então tá. Pois obrigada, viu? A gente tá em lista de show. Obrigada. 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 Beleza. Obrigada. Amém. 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 Amém.